Olá a todos, muito bom dia, chuva forte aqui em Porto Alegre, são 7h04 da manhã, de 22 de dezembro de 2023. Temperatura de 22 graus redondos, umidade 94% aqui em Porto Alegre. Bairro Chacra das Pedras, é a terceira pancada de chuva desta manhã, a uns 20 minutos caiu uma pancada, uma enxurrada aqui na cidade, agora uma chuva bem forte, olha isso daqui, olha. A cascada aqui da praça, olha que maravilha. A gente te responde, vamos lá. Tempo bem carregado, tem muitas trovadas aqui na cidade, apesar de não ter muito som, até lá de abocapa, né? Pra sul e a área central do município, até próximo aqui dessa região, tem umas trovadas isoladas, alguns clarões. E assim, começou a chover aqui, o tempo começou a virar às 4 horas da manhã, muitas trovadas, porque não acordei, o ventilador ligado, abafou o som da rua. E caiu uma enxurrada monumental, ali pelas 6 e meia, 20 para 7 da manhã. Foi a hora que eu acordei, eu acordei com a chuva. Descei, opa, o tempo tá virando aí. Só que eu perdi o registro dessa chuvarada. Mas foi uma enxurrada assim, absurda, absurda, absurda. Trovoadas também, mas principalmente chuva. Vou arrumar de novo aqui o foco, só deixar assim. Uma chuva extremamente intensa, que eu não vi a 500 metros de distância. Foi uma torrencial. E até agora aqui no bairro Chacra das Pedras, o acumulado de 24 milímetros de chuva. Até quando eu comecei a gravar, tava nessa quantidade, o acumulado. Agora a chuva moderada, um pouco forte. Nada também muito do fora do normal. Vou dar aqui o foco de novo. E aí, eu saí só pra fazer esse registro aqui do tempo. Agora a chuva ficando forte. Eu saí só pra registrar aqui as condições do tempo. Esperava pegar uma chuva bem mais forte até. Porque o aplicativo do Weatherbug mostrava muitas trovoadas pro sul e oeste da cidade, entrando em Porto Alegre agora. Vai pegar também ali em Aguas Claras e em Viamão. Mas agora, por enquanto, chuva moderada. Deu uns trovões mais fortes. Mas o grosso mesmo da chuva foi entre 6h30 e 7h da manhã. Avenida Protássio Alves. Tô aqui na Barreto, Vianes, esquina com a Protássio Alves. Aqui na frente, o bairro Bom Jesus. Ó, chuva aumentando, ó. Bem na hora que eu comecei a gravar. Aqui. Agora se enxuva bem forte. É, gente. Uma enxurrada agora. É, não chega a ser uma enxurrada, mas é uma chuva bem forte. Agora vem da Protássio Alves. Chuva muito forte aqui em Porto Alegre. É a terceira pancada de chuva do dia. Das 4h da manhã, eu não sei qual foi a intensidade. Consegue me ouvir? Não sei qual foi a intensidade, mas essa daqui é a terceira pancada de chuva desta manhã. Break-free extremamente ativa. Chuva muito forte agora em Porto Alegre. Não noto que há aqui relâmpagos, nem raios. Deve ter trovoado, mas eu não consigo ouvir o som. Tempo severo na cidade. Severo, digo, chuvarada, né? Olha o cara da moto aí, tomando um banho. Vamos lá. Ah, não posso entrar aqui. Essa aqui é a rua Ernesto Ludwig. E agora entramos na rua Moema. Olha como é que está a pista aqui. Olha só, olha a água descendo aqui. Vamos dar o foco de novo. Olha aqui. Opa, caiu a câmera. Olha a água descendo aqui, olha que maravilha. Lavando asfalto. Nossa, muita água descendo mesmo. Olha aqui. Nossa boca de lobo, como é que está, ó. Caramba, tio. Tirar o foco de novo. Vamos ver, ó. Olha como é que está a situação. Camarada ali na parada de ônibus. Tem a boca de lobo estourando em água. A avenida Teixeira Mendes com a avenida Protásio Alves. Passando agora para o Pai, o Pão Jesus. Deixa eu agora dividindo um pouco de novo. Montar aquela paulada de água para nós. Muito menos a paulada das seis e meia da manhã. Aqui a vista do bairro do Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Então, vou chegar até o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Olha aqui. Mais uma boca de lobo não suportando a água. Olha aqui. Nossa. Quebrou até mesmo o asfalto ali, pela pressão da água. Olha a água que desce aqui embaixo. Vamos parar aqui um pouco, olha só. Aqui o asfalto. Eles estavam passando aí. Já num banho, inclusive. Bom. É uma lâmina da água, na verdade. Bem, bem acumulado. Agora uma chuva mais moderada, assim. Sem extremo de antes. Nossa, muita água desceu. Tem muita boca de lobo entupida aqui. Tanto aqui na Bom Jesus, como também no Chacra das Pedras, a mesma situação. Tem várias bocas de lobo entupidas. E algumas ruas do bairro, do Rio. Mas aqui é a rua São Benedito. Estou entrando na professora Abelia Zambu. Já tem um trovão bem, um raio bem grande. Vamos lá, um cabelo relâmpago. Mas como eu estava dizendo, muitas ruas do Chacra das Pedras foram asfaltadas. Ou reasfaltadas. Então desce mais água. Porque tem menos infiltração da água no solo. Não tem mais o Pará do Depírito. Não tem mais também a rocha. A areia entre as rochas que permite a entrada na água. Agora a vista norte mais uma vez. Mais uma moça aí, uma pessoa. Na parada de ônibus. Agora a chuva está mais fraca. Não está tão intensa não. Eu não cheguei a ver a temperatura máxima dessa madrugada. Mas foi 27 graus e alguma coisa. Ou 28. Como eu tinha falado no vídeo anterior. Vou deixar aqui o link. Eu gravei ontem de noite. Onde é noite, às 8 horas, estava 31 graus e meio. Ali às 11 horas da noite estava 28 e tantos. Olha a água descendo aqui também. Mais uma boca de luva aqui. Não aguentando a água. Tem muita coisa entupida aqui no vídeo. Mas então estava 28 graus e pouco. À 11 horas da noite. Então a gente entrou possivelmente ali à meia noite. Com a temperatura de 28 graus. Essa daqui é a avenida que cruza para o norte do bairro Bom Jesus. Aqui vem da Brontásio Alves. Essa rua aqui se chama Santa Isabel. Uma avenida Santa Isabel. E aqui o bairro Chacar das Pedras de novo. Onde eu entrei antes. Mas dessa vez. Descendo reto. Olha a água passando aqui em cima. Olha que maravilha. Agora sim a chuva acalmou. Bastante. Bem leve. Olha o baraco. Possivelmente aí a temperatura. Olha só a água cedo descendo aqui. Nossa. Deixa eu filmar isso aqui. Rua Doutor Ernest Ludwig. Bairro Chacar das Pedras. Olha como é que está a rua. Isso que a chuva agora parou. Imagina quando deu aquela enxurrada da 6 e meia. Como é que isso aqui não estava? Dá para filmar aqui o outro lado? Opa! Opa! Para lá. O bairro Chacar das Pedras lá adiante. Não sei se a câmera chegou a pegar. Mas deu um clarão enquanto eu filmava aqui. Mais um. Uma trovoada. O vento. Está batendo um vento bom agora. Não sei a direção do vento. Mas deve ser sudoeste ou sul. Alguma coisa assim. Vou dar o foco de novo. Aqui a água da árvore caiu. Opa! Foco. Ah! Agora sim. Vou dar o foco. E assim vamos seguindo esse dia de tempo bem estável. Que vai ter chuva ao longo do dia ainda. Claro que eu vou vir com mais vídeos. Ou pelo menos mais ontem. Porque agora ainda é muito cedo. Um pouco mais de 7 horas da manhã. Deve ser umas 7 e 20. Deve ser de 7 e meia no máximo. Mas agora bem mais calmo o tempo. Temperatura amena. Então já foi a máxima do dia. Que foi 27, alguma coisa. 28. No próximo vídeo eu vou dar a máxima certa. Não lembro exatamente. Passar aqui na água. Está maravilhinho. Dar um banho no carro. Oh! Que beleza. Mas aqui é a rua Doutor Jorge Fayette. Agora subia a Doutor Barbosa Gonçalves. Mas então é isso. Se você gostou disso. Ah! Uma coisa. Eu vou deixar no fim desse vídeo. A gravação inicial ali das... Pouco antes das 7 horas da manhã. Agora eu tenho que ir ao final da enxurrada. Então quando acabar essa gravação. Mas é um vídeozinho de uns 30 segundos. Certo? Então se você gostou desse vídeo. Comparte com todo mundo. Fazer sujeira aqui na rua. Por causa da enxurrada. De antes. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se inscreva aqui no canal. Deixe o like também. E nos vemos na próxima. Tchau! 6h35 da manhã. 29 de dezembro. Caiu numa enxurrada em Porto Alegre. Agora diminuindo um pouco. Olha só. Água escorrendo aqui no pátio. Olha só.